Buenas noches, gola, que tal? Como é que tal? E as vezes eu falo espanhol mexicano Porque, né Pablo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim Muito obrigado de nada, como é que vai Né? Boa noite Voltamos aqui com mais um vídeo, se você não sabe, tá saindo Vídeo dia sim, dia não, às 18 horas Deveria tá sabendo enquanto mais inscrito, né Pablo? Porque se não tiver, não é Não fica sabendo quando sai vídeo, mas já falei Antes também, então será que a gente Corta, não fala? Pra pessoa poder se inscrever e saber quando Sai vídeo? Não, também não funciona assim Eu sou o Johnny, esse é o Jornal do Johnny O Jornal Johnny's Journey, né Que é o JJJ, bem-vindo pra você Meu amigo, parabéns, é nóis Vamos junto Solta a vinheta, vai Hoje a gente veio reagir aqui a uma página do Twitter Twitter Ah, Twitter É... Fingindo estar no universo paralelo Então eu separei aqui que eu e o meu amigo Pablo, né E eu vou só dou... Só dou umas imagens aí pra gente ver o que seria fingindo estar vivendo no universo paralelo Tipo, ao contrário, tá ligado? Que lá não seria o Johnny De repente eu seria só o João Quem pegou, pegou Se uma pizza usasse uma jaqueta de couro Seria a 1 ou seria a 2? Porque não tem nem sentido, né Se bem que tem a perninha embaixo, né A número 1 tem a perninha embaixo Fica com uma perninha Mas aí se a 1 ficar pra cima que vira a 2 Tem uma cabeça E além de ter uma cabeça Tem a borda Que é uma base pra ela andar Então eu acho que seria a 2, né O universo paralelo das pizzas de jaqueta Eu acho que seria a 2, Pablo Porque é o mais sensato, né Porque imagina A 1 vai ter que ficar pulandinho E não tem cabeça pra enxergar, pô Mas pode botar 2 olhinhos na borda também, né Se botar 2 olhinhos na borda Fica diferente, né Então a gente cria 2 universos paralelos Um pra pizza de jaqueta em pé E um pra pizza de jaqueta deitada Caramba, eu quero comer uma pizza agora Eu não comi não É tipo, entretenimento Nada de casamento antes do sexo, hein E teria que ser nesse mundo aqui, né Teria que ser nesse mundo aqui Porque se você casar depois do casamento Porque se você casar depois do casamento Você pode ter... Né, tanto pra homem quanto pra mulher Você pode ter decepções Fica complicado, imagina Já tá casado, pô Na dúvida Né, faça coisinha Tem a galera que não deixa, né Galera da galera que tem casado Pra depois poder fazer o sexo O sexo, né Que aí o YouTube não dá muito, né É o universo paralelo que deveria ser aqui Victor, você está atrasado de novo Chefe, você não vai acreditar no que aconteceu Não vai acreditar mesmo Essa daí você já foi demitido De novo Ou seja, você não chegou atrasado só agora Ele abriu o mar várias vezes? Tem que saber que universo paralelo você está, meu amigo Não é assim que funciona Enquanto um cheira um pó Nós cheira a palavra de Deus Estou loucaça de conhecimentos religiosos Esse universo paralelo As vezes não é tão paralelo assim não, viu Tá aí, né A galera aí da A galera da Opa Salão de beleza Calma aí Calma aí, calma aí Beleza, beleza, beleza Isso é genial Eles vão no salão só pra ficar mostrando o dedão e falando beleza Por onde que eles falam, né Aí peguei o universo paralelo Porque tem que ter uma boquinha pra falar beleza Porque você já fazendo assim já é um joinha Joinha, beleza É um ok, pode ser beleza Mas a ideia é muito boa Programa do humaninho Olha a carinha de filha da p*** do rato Poxa E tem a mãe do baby dinossauro aqui do nada Que é lá o ratinho dele, do rato Programa do humaninho Que universo paralelo que a gente vive, né Porque as vezes tem um nosso Que a galera que faz tipo do YouTube Seria ao contrário O que seria o YouTube ao contrário? Vamos tentar formular isso Que aqui, né Você está me assistindo Seria ao contrário Porque eu vou assistir vocês Então eu fico sentado em frente à câmera Em frente a uma câmera você sentado E eu vou criando o conteúdo Enquanto eu assisto você sentado me vendo Eu não consegui entender não Vai ter que dar uma leve censuradinha ali É complicado, é complicado Mas é muito bom ao mesmo tempo Biscoito e bolacha, eu acho Vamos lá Nome certo é pessoas É humanos Eu chamo de gente Mas tem uma bolacha Biscoito E uma rosquinha Que esse daqui da Que parece uma Matraquinas aqui É uma bolacha Você vai me desculpar Ah, mas é porque O negócio é biscoito Quem achou o Brasil Foram os portugueses Não foram? Então os portugueses Chamam lá de bolacha E acabou a disputa Pela última vez Crianças não existem Agora vai dormir Tem free fire No seu celular As crianças fazem isso mesmo? Eu não tô manjando Ela chega assim do nada Em perto de você Tem free fire aí Tio Será que é assim, Pablo? Você tem criança? Eu não tenho criança Crianças gostam de free fire O chapéuzinho Sai de malandro A criança, né? E tadinho do fantasminha A mãe dele falou Que não tinha humaninho E tem humaninho sim Ai, universos paralelos Vamos lá Planetas Vai já tomar Já Vai já pro banho Tirar essa atmosfera Mas mãe Nada de mãe Quer ficar cheio de humanos também? Tadinha da terra, né? A terra tem vida pra caramba, né? Mas os humanos adoram estragar a terra Se hidratar que tá calor A vai seca Porque o ar tá seca Porque cortaram a árvore da terra Que gosta de ter vida Ô louco, bicho Esta fera Colocando uma lata de coca Pra comprar dólar Se fosse no Brasil Uma latinha de coca aí Uns cinco reais Que tá Nos lugares mais carinhos Assim Cinco Você pega um dólar? Não pega um dólar, né? Pega um dólar não Valeu aí, hein, ô Governante Valeu aí, hein? Eu gostei muito, Pablo Tá bom também Pra não enxossar Pro telespectador Ele fica com 300 mil vídeos aqui, né? Nem é vídeo, né? Se for 300 mil vídeos Ele tá assim, ó Limpando aqui Porque ele tá sujo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E ter assistido até aqui Que já é uma vitória, né? Como diriam os pastores É uma vitória, irmão? Vamos contratar um pastor? Espero que tenha vídeo aí De dia sim, dia não Às 18 horas Espero que você esteja acompanhando Todos os vídeos Obrigado a todos Até o próximo vídeo Se inscreva Eu queria mandar um beijo Pra, 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 pra Xuxa Especialmente pra Xuxa Não tinha isso Dos baixinhos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma